Boa noite, boa noite galera, beleza? Ah, aqui é o Duda, indo pra casa graças a Deus Olha o que hora que é galera 10h38 da noite, 10h40 Hoje é quinta-feira Quinta-feira Que calor, meu Deus E aí, que na contramão mesmo? Olha Oh, meu Deus do céu Ai meu Deus Quinta-feira é dia Que dia que é hoje Vinte e quatro, né? É Vinte e quatro de setembro de 2015 Muito cuidado, muita atenção Esse horário tem muito caminhão Muito carro, muita moto Não é, muito carro, moto não tem tanto Mas tem caminhão Caminhão é muito perigoso pra gente Ai meu Deus E aí galera, beleza? O que vocês estão achando? É o seguinte Eu tô usando no queixo SJ4000 2014 Que é a que a gente tem pra vender, certo? Sem Wi-Fi E em cima da minha cabeça Lá no coco Tem uma GoPro Hero 4 Silver E é o seguinte E é o seguinte Estamos com o microfone, né? Os microfones das duas São feitos pela gente Pela nossa empresa Duda Cell A gente que fabrica Tá? Só que é o seguinte A da 4000 a gente já vende Já há um bom tempo Graças a Deus Retornos positivos Agora a gente tá entrando aí Na Pra venda aí Da Hero Da GoPro Certo? Serve pra GoPro Hero 3 Todos os modelos E GoPro Hero 4 Só falta testar na 4 Black 4 Silver Tá aqui, ó Tá funcionando Acredito que não tenha diferença Certo? Eu acredito Mas Ainda não testei na GoPro 4 Já testei em todas as Hero 3 Faixa de barco Na consolação E perfeito Comente aí Fala o que você achou Do nosso microfone E o nosso diferencial Mais uma vez Duda Cell aí Fazendo Mais um diferencial Né? Nosso microfone Não tem adaptador, né? A gente até A gente vai fazer adaptador também Mas por enquanto Tive essa ideia De fazer microfone direto Certo? Por exemplo Você pluga, né? A entrada na câmera Ai, cacete Vamos embora Pluga na câmera Direto Tá o microfone direto, galera E é o seguinte Eu desenvolvi É Em cima de uma Do cabo Né? Do cabo adaptador Da GoPro original Certo? E É É o seguinte O microfone Também Eu desenvolvi Em cima do Sony Então comente aí O que você achou Certo? Ah, que calor Tô cansado, galera Cansadão mesmo Mas a gente tá cansado Sabe por quê? De fazer produto De qualidade, irmão Que a gente Antes de vender A gente estuda, né? A gente faz um negócio Legal E a gente testa Antes de vender também A gente testa A gente testa Né? Esse microfone Eu tô testando Já tem um tempo Né? Testei adaptador Ficou show o adaptador Eu falei Eu vou fazer o microfone E vou testar Tá aí Sai o resultado E aí, Honda Porra, caralho Calma, danada Calma, garota Então, galera A gente Primeiro A gente procura Fazer com qualidade Com certeza Antes de vender A gente testa Por quê? Porque é o seguinte A gente quer vender A gente vai dar garantia Né? Nossos produtos Todos têm garantia Então, se você dá garantia Você tem que ter Produto de qualidade, né? Então, como é que você vai Dar garantia Num produto que não tem qualidade? Aí é preju, mano E a gente não tá aqui pra Nós não somos Oportunista, galera Né? Aproveitar o momento Aproveitar Aquela oportunidade Não A gente não tá aqui pra isso Pode ter certeza Ao contrário A gente tá aqui Pra manter nosso nome Né? Ter qualidade Crescer Entendeu? Querendo ou não Eu tenho uma pequena empresa Já desde 2008 Desde 2008 No mesmo local O mesmo endereço Graças a Deus A gente começou aqui No centro de São Paulo Abrimos mais quatro lojas Aliás, total Tivemos quatro lojas Infelizmente as outras Não deu pra manter Mas estamos aqui Firme e forte Na primeira loja E se Deus quiser Teremos uma loja Dois Pertinho Mas era pra quê? Pra melhor atender vocês Meus clientes Meus brothers Que vêm aí Me visitar Né? Que onde eu tô Não tem espaço Ficou pequeno, galera Né? Era bem pequeno Consegui dar uma organizada Cresceu Pra mim Fitar era grande pra caramba Onde eu tô Hoje em dia Rapaz Ficou pequeno É Ficou pequeno Graças a Deus Obrigado meu Deus Isso daí não é por Por nada não É porque a gente tá aí Correndo atrás Só eu sei Que eu já sofri Só eu sei Que eu já passei É Não é fácil Galera Não é fácil Né? Não é fácil Tudo tem suas vantagens Tudo tem suas desvantagens Né? Que nem Eu sou próprio Eu sou dono Do meu próprio negócio Meu pequeno negócio Certo? Mas meu Eu não tenho hora Não tenho hora pra entrar Não tenho hora pra sair E eu tenho que tá Não adianta eu Eu sou dono Querer não tá Aí não anda Não desanda isso, né? Se você não tá Você desanda Isso é a verdade Você é a cabeça Você é o cabeça Entendeu? É É galera E outra coisa Esses microfones Eu desenvolvi O procedimento De fabricação Então Não adianta Né? Saiu porque eu fiz Né? Eu fiz Eu fiz o procedimento Agora sim Eu vou ensinar pros meninos Pra gente fabricar A gente vai fazer Uma pequena produção Dos microfones Porque eu tenho certeza Que vai vender bem Por quê? Porque eu fiz Com carinho Galera Eu fiz pra ter qualidade Eu fiz pra durar Eu fiz pra Em vez de você gastar Com o adaptador Com o GoPro original Você vai gastar Hoje em dia Bom Tá no mínimo 120 Ainda mais com esse dólar Não sei se aumentou mais Mas é 100 Mas é 120 A média O microfone Sony Original É mais ou menos Isso também Meu Você vai gastar Apenas com um produto E vai gastar bem menos E vai ter garantia Né? Você vai ter garantia E se por acaso Der problema Se por acaso Der problema Tá na garantia Tá na nossa garantia É só mandar de volta Que eu mando o outro Entendeu? A gente vai fazer de tudo Aí pra Não ter problemas Por isso que a gente Tá aí mais ou menos Uns dois meses Já desenvolvendo Testando Né? E só agora A gente vai começar A vender Se Deus quiser Começar a vender aí Certo? É galera Não é fácil Agora é danada Pula Danada Opa Calma garota Bom Valeu galera Comente aí Por favor O que vocês acharam É A do queixo É SJ4000 Tá Tá em cima Do capacete Aqui ó GoPro Era o 4 Silver Microfone Baidu da Cell Certo? É E não é só o microfone Não Adaptador junto É uma peça só Tá? Você não vai É uma peça só Microfone e adaptador junto A gente que Desenvolveu Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Obrigado por mais um dia Valeu galera Boa noite a todos Uma abração do Duda Dada nada Bob Esponja Câmera quadrada Lá em cima Esmoifete 4 Aqui no queixo Valeu Até já Tchau 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 Tchau